Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Saiba como tratar e como evitar a osteoporose. Parto natural traz benefícios para a mãe e para o bebê. Correção monetária do FGTS ainda é alvo de debates. Comunidade Católica de Belém presta homenagem a São Jorge. Saiba como é possível preservar um casarão histórico em Belém. E uma entrevista sobre a campanha nacional de vacinação contra a gripe no estado do Pará. Hoje é quinta-feira, 24 de abril de 2014. O Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando de saúde. A osteoporose é uma doença comum que atinge principalmente a população idosa. Ela não tem cura, mas pode ser tratada e até mesmo evitada. Uma doença que costuma aparecer após os 65 anos de idade, mas que pode acometer pessoas mais jovens. A osteoporose causa a perda da massa óssea. A osteoporose é uma doença silenciosa, caracterizada pela perda da massa óssea ao longo dos anos. Ela pode ser de forma primária, óssea nil, que a gente fala, que é uma perda natural que acontece, muito pela alteração do envelhecimento e alterações hormonais. Ou por doenças como a doença endócrina, a doença nefropata, problemas secundários que vão causar uma osteoporose secundária. Uma doença silenciosa, descoberta apenas pelo exame de desintometria óssea ou no caso de fraturas. Então ela vai se manifestar ou por uma fratura, que aí sim ela vai ter dor, ou através da pesquisa com anistometria óssea, feita a partir dos 65 anos de idade, é o recomendado, e anualmente. A osteoporose não tem cura e o tratamento é feito por medicamentos, atividades físicas e uma alimentação balanceada. Dado diagnóstico, você pode tratar ela com reposição de cálcio, de vitamina D e algumas medicações específicas que vão agir sobre o osso, para que ele mantenha a sua massa óssea e possa até recompor um pouco da sua massa. Essa é uma doença comum na população idosa, mas pode aparecer em pessoas mais jovens, em decorrência de outros problemas de saúde, como insuficiência renal, doenças endócrinas, menopausa precoce e deficiência em alguns membros. O importante para evitar a doença é manter uma rotina de atividades físicas e uma boa alimentação, tudo orientado por médicos. Continue praticando atividade física, comendo adequadamente uma boa alimentação e evite tabaco, evite a obesidade, o uso do álcool. Falando de saúde, a ambulância destinada ao atendimento de comunidades ribeirinhas do interior do Amapá voltará a funcionar em maio, segundo previsão do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Estado. A embarcação foi doada em 2006 pelo Ministério da Saúde e oferece serviço móvel de UTI. O transporte parou de funcionar em 2012. O Brasil é o líder mundial de partos cesarianos. A Organização Mundial da Saúde preconiza que o momento do nascimento seja natural, o que traz benefícios para a mãe e bebê. Durante a gravidez, além das preocupações com a saúde, é preciso pensar sobre a hora do parto. Com oito meses de gestação, Núbia já decidiu, Pietra nascerá de parto normal. Muitas mulheres optam pelo parto cesário por medo da dor do parto normal, que hoje em dia você pode controlar com analgésicos, que são anestesia, que é local. Então, não tem tanto medo hoje em dia. Aquela história de dor absurda, eu acho que hoje já diminuiu bastante. Então, eu acredito que é muito melhor para mim, para o meu bebê, o ato normal, porque a cesária não tem aquele acolhimento sentimental total. Eu acredito dessa forma. A escolha de Núbia está dentro do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. O parto normal tem o menor risco de infecção, uma recuperação mais rápida e favorece a produção do leite materno. O parto cesariano é um parto cirúrgico, portanto a gente tem um pós-operatório com maiores chances de complicações, com maior dor, com menos mobilidade da paciente e um maior índice de infecção do que no parto normal. A indicação da cesária se faz no momento em que o neném entra em sofrimento ou no momento em que a mãe está em risco de morte. Na Santa Casa do Pará, 53% dos partos são cesarianos. Isto porque a maternidade é voltada à gravidez de risco. Na maioria desses casos, não é mais possível o parto normal. O Brasil é líder mundial em partos cesarianos. O índice é de 52% contra os 15% recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Na rede privada, a taxa sobe para 83%, chegando a mais de 90% em algumas maternidades. A médica explica que a cirurgia deixou de ser um recurso para salvar vidas e passou na prática a ser regra. Tem a comodidade da paciente de ter a hora marcada para o seu parto, a comodidade do médico de ter aquela hora marcada, de ter a garantia do leito, porque às vezes aqui em Belém, principalmente a gente na rede privada, está tendo também dificuldade em leitos. Nós temos poucas maternidades. Tem a questão dela querer que o parto seja feito pelo médico obstetra dela. E a gente sabe que fora, nos países onde a gente tem uma taxa de parto normal alta, é porque ele desenvolveu um sistema em que a paciente realmente vai parir com o médico que estiver de plantão, tem plantonista nas maternidades, o que aqui a gente vê que não tem. A gente tem essa dificuldade. Ao longo da gravidez, Núbia se deparou com a mesma situação. Médicos hoje em dia, a maioria, pelo menos, não é a favor de realizar o parto normal. Eles podem até ser a favor, mas eles ganham mais tempo em realizar o parto cesárea. E eu resolvi optar mesmo pelo normal por observar e conversar com outras mães. O parto normal traz benefícios tanto para a mãe quanto para o bebê. O parto normal é mais indicado porque é um parto em que você tem menos intermediação do obstetra. É um parto mais natural que vai ter uma evolução mais tranquila. E continuando a falar sobre saúde, o Instituto Evandro Chagas confirmou quatro casos de gripe H1N1 entre os índios Xicri, no sudeste do Pará. Segundo o Instituto, foram realizadas dez análises clínicas vindas da região. A campanha de vacinação contra a gripe foi antecipada na população indígena dos municípios de Marabá e Parauapebas após a morte de um bebê vítima da doença. A campanha de vacinação nas aldeias segue até o dia 8 de maio. E falando em gripe, já começou em todo o país a campanha nacional de vacinação contra a gripe. No Pará, a expectativa é vacinar mais de 1 milhão e 600 mil pessoas. A imunização combate os vírus H1N1, H3N2 e Influenza B. E começou pelos grupos prioritários. Este é o tema da entrevista de hoje do Nazaré Notícias. Larissa Cristina conversa com a coordenadora estadual de imunização da SESPA, Jaira Ataíde. Não é mesmo, Larissa? Isso mesmo, Marcos. É importante a gente ressaltar que essa campanha de vacinação segue até o dia 9 de maio. Então as pessoas ainda podem recorrer, mas ela é indicada principalmente a grupos prioritários, né Jaira? Vamos esclarecer então, começar a nossa conversa, dizendo quem são essas pessoas que devem se vacinar. Bom, é preciso que a gente compreenda o seguinte, que a proteção através da vacina, ela tem a sua atuação decisiva. Só que assim, não tem como vacinar 100% da população. E a partir daí nós vacinamos os grupos vulneráveis. Esses grupos que têm o maior potencial de risco, de complicações a um quadro de gripe, que são as gestantes, em qualquer período gestacional é indispensável essa vacinação, as puérperas, que são as mulheres que estão até 45 dias no pós-parto, os idosos, todos os idosos que participam maciçamente dessa campanha de vacinação, os profissionais de saúde, os trabalhadores da saúde e as crianças, na faixa etária de 6 meses até os 4 anos de idade. E as mamães que sempre participam ativamente serão decisivas na vacinação dessas crianças, né? Quem tiver dúvidas e quiser participar da nossa entrevista, pode ligar para a gente através do 40069211. A Jaira está aqui e pode responder agora mesmo a sua pergunta. Vamos esclarecer também por que é tão importante se vacinar a gripe? É uma doença que pode levar à morte? A gente está vendo tantos casos acontecendo em todo o país. É assim, a gripe sempre foi uma doença que tem o seu potencial de agravamento, né? Então, dentro de uma estratégia de um país que está envelhecendo, o Brasil começa em 1999 a vacinar os idosos contra a gripe. Hoje nós fazemos 15 anos de vacinação dos idosos, né? Houve uma situação que nós temos uma vigilância através dos casos de gripe, né? E o mundo já viveu várias pandemias. E aí nós tivemos sinalizado a questão do H1N1. Aquela pandemia do H1N1 em 2010, e aí houve uma questão da entrada da vacinação que nós compreendemos que impactou naquele momento. E a partir daí, abriu-se para vacinar os grupos prioritários, né? Grupos de pessoas vulneráveis às complicações da vacina, da gripe, quero dizer. E a vacina entra como essa proteção. Mas, assim, não é só a vacinação que resolve, mas o uso do protocolo, né? Da cuidado ao tossir ou espirrar, o uso de lenço descartável, a lavagem frequente das mãos, e não dividir canudinhos, né? De refrigerante no momento de troca ou o mesmo copo. Isso aí é um fator que ajuda e muito. Mas, particularmente neste momento, a campanha de vacinação chega para elevar a proteção dessa população, né? Quem já vacinou ano passado, que está dentro do grupo prioritário, é convidado este ano. Abre-se um espaço para o grupo de comorbidades, que é uma parcela da população que tem as suas doenças de base, as doenças crônicas. E aí nós temos os neuropatas crônicos, os hepatopatas, os cardiopatas, a obesidade mórbida também. E essa é uma população que está sendo chamada para ser protegida. Muitas das vezes, a gripe é a porta de entrada para várias doenças oportunistas. Desestabiliza esse organismo, tem as complicações, precisa internar e às vezes vai até o óbito, né? Que é a morte. E quem não estiver dentro desse grupo prioritário, quiser se vacinar, a vacina está disponível na rede privada? É, a vacina é disponível também na rede privada. Mas é bom que nós possamos entender assim. A epidemiologia, que é a ciência que estuda o comportamento da doença numa determinada área geográfica e população, ela nos indica o seguinte, se nós estivermos com a população dos vulneráveis vacinados, ok, a gripe está sob controle. E nós, outras pessoas que não fazemos parte deste grupo prioritário, estaremos protegidos. E se por acaso viermos a ter o contato com o vírus e desenvolver a gripe, teremos um melhor enfrentamento e assim as nossas possibilidades de cura são mais imediatas. Então, população, vamos vacinar aí as crianças, as gestantes, os idosos, a população de comorbidade e nós, outras pessoas, estaremos com a gripe sob controle no estado do Pará. Agora, essas pessoas, Jaira, que elas têm essa questão da doença crônica, por exemplo, uma asma, sendo um cardiopata, como é que ele pode comprovar? Na hora que ele for na unidade de saúde, ele tem que levar algum documento específico? É, isso é importante pelo seguinte, nós temos uma estimativa de 180 mil pessoas que têm a comorbidade. Quem são essas pessoas? Nós precisamos identificá-las, ou através de um receituário, de receitas frequentes que ela tem do aprazamento, do acompanhamento dela, ou então um receituário com a indicação do médico, do seu clínico, que faz o acompanhamento. Por que isso é necessário? Para que não tenha desvio de grupo prioritário, né? Para que nós tenhamos cada vez mais o controle de que quem recebeu a vacina do grupo de comorbidade, realmente, foram as pessoas que tinham aquela determinada indicação. E, mais uma vez, a gente fecha, protegendo o grupo dos vulneráveis, a gripe estará sob controle. Agora, para atingir essa meta, desses cerca de um milhão de paraenses para serem vacinados, nesse sábado tem uma grande mobilização realizada? É, normalmente, assim, a vacina precisa desse dia da mobilização, que é para aquela pessoa que não teve a oportunidade, durante a semana, de levar o seu pai, o seu filho, a sua grávida ao posto de vacinação. Então, é um grande dia. Nós estaremos disponibilizando, nos 144 municípios do estado do Pará, uma média de 4.700 postos de vacinação. Então, teremos postos de vacinação no centro comunitário, na escola, no supermercado, no shopping. É uma estratégia bem específica. Então, população paraense, por favor, é um milhão e setecentas mil pessoas que nós pretendemos proteger. Mas isso é uma ação da comunidade, é uma ação da família, a vacinação precisa do envolvimento de toda a família. Então, sábado, gestantes, idosos, filhos, moçada aí de comorbidade, todos aos postos de vacinação. Jaira, obrigada pela sua participação aqui no Nazaré Notícias. A gente lembra que a campanha vai estar aberta a partir das 8 da manhã. As unidades de saúde de todo o estado estarão aguardando pelas pessoas, principalmente por esse grupo prioritário. É com você, Marcos. Obrigado, Larissa. Obrigado, Jaira. O resgate do bimotor que caiu a cerca de 20 quilômetros de Chacaréacanga, no oeste do Pará, está sendo realizado hoje, após o local da queda da aeronave ser inspecionado por técnicos do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o mau tempo atrasou a chegada dos técnicos na região. A aeronave, desaparecida desde o dia 18 de março, com cinco pessoas a bordo, foi localizada na noite de terça-feira em uma área de difícil acesso. Não há sobreviventes, mas a Força Aérea Brasileira ainda não confirmou as informações a respeito das vítimas. A missão de resgate durou 35 dias e envolveu 50 militares. A FAB contabilizou mais de 230 horas de voo e a área coberta ultrapassou a 28 mil quilômetros quadrados sobrevoados. E vamos falar agora sobre o reajuste do FGTS. O FGTS está em discussão a correção monetária do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O valor do FGTS é corrigido pela Caixa Econômica Federal, usando como índice a taxa referencial, que não acompanha a inflação. Recentemente, muitos trabalhadores têm procurado a Justiça solicitando a correção dos valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, que corresponde ao depósito mensal de 8% do salário do trabalhador na Caixa Econômica Federal. O motivo da demanda dos trabalhadores que vem tendo como resposta uma série de sentenças favoráveis é de que desde 1999 o FGTS é corrigido por um índice que não acompanha a inflação. Desde 1999, essa correção vem sendo abaixo da inflação, até que em setembro de 2013 a correção chegou ao nível zero, chegou ao ponto de não haver a correção. Então, diante disso, e diante de um precedente do Supremo Tribunal Federal, que já decidiu que a TR não é um índice apto a corrigir valores, porque não vem acompanhando a inflação, os advogados estão ajuizando, as centrais sindicais, os sindicatos estão ajuizando ações no Brasil todo, pedindo que a Caixa Econômica altere, recalcule essa correção do FGTS, utilizando assim o INPC, o IPCA, índices que melhor reflitam a inflação do período. Um dos objetivos do FGTS é proteger o trabalhador, possibilitando a formação de um patrimônio, incentivando a aquisição da casa própria e dando segurança no caso de demissão sem justa causa, mas da forma que vem sendo calculado, está defasando os valores a serem recebidos pelos trabalhadores. De forma simples, o cálculo pode ser feito da seguinte maneira. Se um trabalhador tinha R$ 1.000 na conta do FGTS em 1999, hoje ele tem apenas R$ 1.340,97. Mas se os cálculos fossem feitos acompanhando a inflação, hoje esse trabalhador deveria ter na conta R$ 2.586,44. Caso a correção seja aprovada, os trabalhadores que já levantaram o FGTS poderão receber o reajuste. Aqueles trabalhadores que já levantaram os valores da conta do FGTS, eles receberiam agora, a Caixa seria obrigada a efetuar o pagamento direto, a esses trabalhadores por meio do judiciário. E aqueles trabalhadores que ainda têm contas do FGTS ativas, ou seja, aqueles que ainda não incidiram em nenhuma das hipóteses de saque do FGTS, que é a aquisição da casa própria, a demissão sem justa causa, os valores de correção seriam depositados na própria conta vinculada do FGTS do trabalhador. O FGTS é pago pela Caixa Econômica Federal, que também é responsável pelo reajuste do fundo. A Caixa Econômica apresenta estudos para tentar se defender, afirmando que seria um impacto financeiro que o banco não conseguiria resistir. Mas a verdade é que, ao longo de todos esses anos, o índice de correção, desde 1999, não vem acompanhando a inflação, ao longo de todos esses anos, a Caixa Econômica vem tendo o que a gente chama de direito de enriquecimento sem causa. Ou seja, ela deixa de corrigir o dinheiro dos trabalhadores no Brasil todo, nos percentuais adequados, e com esse dinheiro ela está investindo no sistema financeiro de habitação, ela está emprestando esse dinheiro e multiplicando. Caso o reajuste seja aprovado, os trabalhadores precisam ficar atentos aos prazos. É importante que os trabalhadores procurem um advogado e ajuizem logo suas ações na Justiça Federal. Por quê? Porque tramita no Supremo Tribunal Federal uma ação que muito provavelmente vai ser julgada procedente para reduzir o prazo de prescrição do FGTS de 30 anos para apenas 5 anos. Hoje a prescrição do FGTS é 30 anos, ou seja, você pode buscar desde 1999 até hoje, até 2014. Se essa ação for julgada procedente, o ministro Gilmar Mendes, que é o relator, já deu o voto dele concordando com a ação, esse prazo prescricional vai ser reduzido para apenas 5 anos. O trabalhador, ao invés de poder buscar desde 1999, quando deixou de haver a correção correta, ele só vai poder buscar de 2009 até agora 2014. E agora vamos falar sobre legalização de empresas. O Pará será um dos primeiros estados brasileiros a integrar a nova rede nacional para simplificação do registro e da legalização de empresas e negócios. A ação quer reduzir o tempo de abertura e fechamento de uma empresa. O assunto foi discutido na sede do comando da Polícia Militar em Belém, entre o governo do Estado, Prefeitura de Belém e o ministro da Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afife, que esteve na capital paraense com a caravana da simplificação. Atualmente, o tempo médio para abrir uma empresa é de 150 dias. Com a nova rede, o prazo deve cair para 5 dias. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã. Amanhã o tempo será nublado com poucas nuvens na cidade de Nova Timboteua. A temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 33. Em Juína, no Mato Grosso, o tempo será encoberto e nublado, com possibilidades de chuva e trovoadas ao longo do dia. A temperatura mínima será de 20 graus e a máxima de 34. Em Jiparaná, no estado de Rondônia, o tempo também será nublado. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 31 graus. A Comissão Pastoral da Terra lançará na próxima segunda-feira sua publicação anual Conflitos no Campo Brasil 2013. Será a 29ª edição do relatório que reúne dados sobre os conflitos e violências sofridas pelos trabalhadores e trabalhadoras do campo, entre eles indígenas, quilombolas e outros povos tradicionais. O lançamento será na sede da CNBB em Brasília. O relatório destaca o número de assassinatos em conflitos no campo. Foram 34 em 2013 e 15 foram de indígenas. A Amazônia continua sendo o principal palco dos conflitos e nela se concentraram 20 assassinatos, 174 pessoas ameaçadas de morte, 63 presos e 129 agredidos. E você acompanha ainda nesta edição, Comunidade Católica de Belém presta homenagem a São Jorge e saiba como é possível preservar um casarão histórico em Belém. O Papa Francisco preside hoje à tarde na Igreja de Santo Inácio de Loyola, no centro de Roma, a Missa em Ação de Graças pela canonização de São José de Anchieta. O Santo Padre assinou o decreto de canonização do apóstolo do Brasil no último dia 3 de abril. Na cerimônia, será executado o hino de Anchieta e após a benção final, o Papa Francisco se dirigirá à imagem de Nossa Senhora Aparecida e de uma relíquia do Padre Anchieta. A comunidade brasileira em Roma se reunirá para o evento religioso. Também estarão presentes cardeais, bispos e autoridades brasileiras. A TV Nazaré transmitirá ao vivo a celebração. Milhares de devotos participaram das homenagens da São Jorge, ontem em Belém. A programação da paróquia localizada no bairro da Marambaia começou pela manhã com uma missa solene presidida por Dom Irineu Romã. Milhares de devotos renderam homenagens ao Santo Guerreiro. A missa solene foi presidida pelo bispo auxiliar de Belém, Dom Irineu Romã, logo no início da manhã. Na festa de São Jorge, o guerreiro da fé, porque de fato ele foi guerreiro cristão na antiguidade, ainda quando a igreja era perseguida. Após a celebração, os devotos aproveitaram para prestigiar e pedir bênçãos ao novo bispo de Belém. Realmente foi um trabalho bonito que realizamos aqui nesta manhã. Muita gente frequentando a igreja. E olhando um pouco para a festa de São Jorge, a gente lembra que ele foi um guerreiro, defensor da fé, do cristianismo. Digamos, é um pouco de lenda, tem muitas histórias nisso. Mas o que vale é a fé do povo. É aquilo que está no coração de cada pessoa que aqui se apresenta e vem buscar aqui as bênçãos, a graça de Deus, ouvir a palavra de Deus, participar das celebrações. Então isso que é importante, a evangelização, ela acontece desta forma. O dia de São Jorge mobiliza os devotos. A paróquia, localizada no bairro da Marambaia, recebeu devotos de todas as partes. É a única paróquia na nossa arquidiocese dedicada a São Jorge. E para cá correm pessoas de outras comunidades, de outras paróquias, outros bairros, para celebrar a fé no padroeiro. São pessoas, crianças, jovens, adultos, pessoas que vêm demonstrar a fé em Jesus Cristo, olhando para São Jorge como modelo a ser seguido. Este ano, a festividade tem como tema com São Jorge na luta contra o tráfico humano. Uma alusão à campanha da fraternidade deste ano. Os festejos seguem até a próxima terça-feira, dia 29. A gente fica emocionado porque são mais, praticamente, de 5 mil pessoas que participam. E cada ano a evolução se transforma mais no sentido de participação de mais devotos e faz com que a gente fique mais feliz. Feliz porque a gente vê pessoas que realmente gostam do trabalho do Senhor, principalmente de Jorge, que foi guerreiro, esse santo guerreiro, como foi São Jorge. E agora vamos falar de arte e literatura. Algumas histórias do livro Marajó serão encenadas no Teatro da Estação Gasômetro, em Belém, a partir de amanhã. O espetáculo teatral Solo Marajó será interpretado pelo autor Cláudio Barros e terá reapresentações no sábado e domingo, sempre a partir das 8 horas da noite. A entrada é franca. A direção do espetáculo é de Alberto Silva Neto, a dramaturgia de Carlos Corrêa Santos e a produção de Sandra Conduru. No ano passado, houve apresentação da peça teatral nos municípios Marajoaras, Moaná, Souris, Salvaterra, Cachoeira do Arari e Ponta de Pedras. E ainda falando de arte, o Arraial do Pavolagem escreve para oficinas em Belém. As primeiras oficinas são para percussão, dança e perna de pau. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. Marcos, os primeiros cursos são gratuitos e qualificam especificamente para percussão, dança e perna de pau. Os ensaios acontecerão na Praça dos Estivadores, no bairro da Campina, aqui em Belém. As inscrições encerram no dia 8 de maio e as aulas iniciam no dia 11 de maio. Para mais informações, basta ligar para o telefone 8195-7898. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E ainda falando em arte, neste sábado, os cantores Nean Galúcio e Carlos Gutierrez apresentarão o show musical Mar de Caíme, no Teatro Valdemar Henrique, em Belém. A apresentação será em homenagem ao centenário do cantor e compositor baiano Dorival Caíme. O show começará a partir das 8 horas da noite e também contará com a participação especial de Cris Rodrigues, Tereza Cristina Matos, Daniel Bastos e Juliane Marciel. Durante o período de chuvas na Amazônia, muitos casarões históricos de Belém não resistem ao clima e acabam desabando proprietários falecidos, prédios na justiça ou donos sem a consciência da importância histórica do imóvel. Acompanhe na reportagem como é possível manter um casarão histórico. Século XIX, início do XX. Alguns casarões têm mais de 100 anos e revelam parte da história de Belém. Este, localizado no centro do bairro da Campina, pertenceu à família do Barão de Guajará, um rico comerciante português que residiu em Belém por volta de 1800. A casa hoje pertence a este pesquisador. Milton Canastiro preservou os traços históricos da edificação. A questão da preservação e a possibilidade de recuperação é em função de eu gostar de arquitetura, em função de eu gostar da cidade. Eu acho que a cidade tem preciosidades incríveis e conversando com amigos, a história era, não, ela está descaracterizada, mas ela tem uma grande possibilidade. Então, é um pouco, talvez eu tenha sido levado um pouco também pela ansiedade dos amigos, pela vontade dos amigos. E eu acabei comprando e entrando nessa batalha. O exemplo de Milton é raro nos dias de hoje. Casarões em estado de abandono são comuns nas ruas de Belém. Para a professora Jussara Derenji, os proprietários desses imóveis têm pouco conhecimento sobre a importância do patrimônio. Existem algumas medidas que podem favorecer o proprietário que devolver as características originais aos prédios, sejam eles comerciais ou residenciais. Mas esses incentivos são pequenos. O indivíduo que particularmente tem uma residência ou uma loja, ele não se sente motivado a fazer isso. O que eu acho que falta é a ideia básica de valorizar o patrimônio, no ponto de vista de valorizar a sua própria casa como um patrimônio tombado, um patrimônio de interesse. E também no comércio, se houvesse essa percepção mais ampla das possibilidades turísticas e comerciais de exploração de prédios que são únicos, são prédios de características ecléticas, de características decorativas que não existem mais, que não existe nem mais artesão que faça. Isso não é aproveitado. Os imóveis localizados no centro histórico de Belém são tombados pelo município. A casa de Milton está neste meio e para iniciar a reforma, ele precisou da autorização da Fundação Cultural do Município de Belém. Foram sete anos de obra. A casa estava completamente descaracterizada. Os documentos mais antigos da casa revelam a data de 1893. É a escritura assinada pelo barão de Guajará, transferindo o imóvel a dois irmãos portugueses. Depois desse período, a casa foi vendida a um comerciante. Foi quando sofreu grandes modificações em sua estrutura. Desta época, ficou a data marcada no telhado, 1959. A casa ganhou laje e paredes que modificaram a estrutura original. Nesse processo, o artista plástico Oswaldo Gaia foi fundamental porque, a partir do momento que ele soube que eu tinha comprado essa casa, ele disse, me arruma a maior escada que você puder. Eu comprei uma grande escada, foi basicamente a primeira coisa, e trouxe a escada e ele começou a destelhar e ver as possibilidades de trazer de volta ou dar condições do telhado, recuperar o telhado, dar condições da parte estrutural, trazer os arcos de volta, recuperar o piso. As regras para a reforma de bens tombados restringem o proprietário, mas não limitam a adaptação do prédio. Em geral, no centro histórico, ele tem que manter a estrutura de telhado e a cobertura, e tem que manter a integridade da fachada. Na parte interna, as modificações são, em geral, submetidas à prefeitura, aos órgãos competentes, e, em geral, são permitidas. Não se supõe que as pessoas vão morar todas em museus. Elas vão morar em casas cujas necessidades mudaram, necessidades de rede elétrica, de rede hidráulica, de novos banheiros, de cozinhas mais modernas, uma série de coisas que não existiam no período que o prédio foi construído. Isso, obviamente, tem que ser entendido pelo poder público e tem que se ter condições de habitabilidade de hoje. Com a casa dentro de seu estilo, Milton vive dentro de um patrimônio histórico. É um grande privilégio. Pouquíssimas pessoas vivenciam ou têm a experiência desse privilégio, viver num espaço que, para mim, é tão rico e, por onde você olha, às vezes, pelo teto, para o piso, você começa a pensar um pouco na história da cidade. Então, eu tenho aqui, eu acho que, uma série de elementos que, frequentemente, no dia a dia, faz você refletir sobre o que está acontecendo. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã, na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho